Trago aqui os melhores filmes do Amazon Prime que ninguém te conta. Trouxe uma lista aqui de sete filmes que estão acima de sete, meio, oito em vários fóruns e inclusive também ali na minha humilde opinião. Pra quem não me conhece, só o Bruno Fernandes. Então inscreva-se no canal, ativa as notificações, ativa o sininho pra você não perder nada. E essa lista aí vai potente. Por quê? Porque eu vou mostrar vários filmes muito legais, filmes antigos e filmes novos e filmes aí que marcaram época. Vou começar com O Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street é um filme com Leonardo DiCaprio, do Scorsese, realmente sensacional. Pra mim, a melhor atuação da vida do Leonardo DiCaprio, junto com Jonas Hill e também Margot Robbie. Os dois estão incríveis. Jonas Hill dispensa a apresentação. E o filme mostra a história de Jordan Belfort, que costurou ali e deu calote mais calote em Wall Street. E o filme é baseado realmente na vida real dele e tem algumas coisas ali do pilantra que não é verdade, mas pra construir aquele romantismo não só do casal, do Margot Robbie e do Leonardo DiCaprio, mas outras coisas eles acabam incluindo. O filme é sensacional. Pra mim, a nota 9 pra cima, já assisti umas 3 vezes. A longa duração de 3 horas não parece, assim, deixar de lado qualquer coisa, porque realmente é sensacional. Então vale a pena assistir O Lobo de Wall Street aí no ranking dos melhores filmes pra assistir no Amazon Prime. Em segundo, já fica a lista aí com 3 filmes, que é O Poderoso Chefão. Pra mim, assim, um dos maiores filmes do Coppola, sem dúvida, é a trilogia do Poderoso Chefão. Um e dois são sensacionais. O terceiro também é legal, mas um e dois, assim, é de tirar o chapéu. As cenas do Marlombrando, a atuação do Marlombrando como o padrinho do Poderoso Chefão realmente é brilhar. E também apareceram vários artistas, como Al Patino, Rei Lhota, entre outros, que brilharam depois do Poderoso Chefão. Uma curiosidade legal também é que o Coppola, o diretor do filme, ele não gostava de usar atores conhecidos. Então, por isso, tem, óbvio, né, o Marlombrando, mas os outros, como Rei Lhota, Al Patino, não eram conhecidos na época. Então, é um filme realmente que vale bastante a pena. E já aqui em outro filme também que vale muito a pena, sim, que eu já assisti pelo menos umas três vezes, é Bastardos Inglórios. Todo mundo sabe que meu diretor favorito, um, dois, é o Tarantino. Adoro o jeito que ele usa o sangue, o sarcasmo, a construção dos filmes. E Bastardos Inglórios é um daqueles filmes que você precisa assistir pelo menos duas, três vezes pra entender a grandeza do filme. Porque realmente o filme é muito legal, Brad Pitt que vai matar ali nazistas e também quer ter o duelo ali com Hitler. Então, mostra ali um filme, uma parte de vingança que nós gostaríamos de ter ali na guerra. Então, atuação brilhante do Brad Pitt e também do Christopher Watts, que deu ali até um Oscar pra ele. E realmente é um cara muito sensacional. Sempre faz aquele papel ali de vilão, mas assim, é sempre de tirar o chapéu. Outro filme que não é tão visto e não foi tão divulgado no Brasil é A Caça com o Mads Mikson. Falei um pouco estranho, né? Mas é isso mesmo, é um dinamarquês. Já fez vários filmes no Hollywood, como Polar, entre outros. Mas assim, o filme ganhou Oscar, é um filme mais vagar, é um drama um pouco pesado, legal. Um pai de família numa cidade pequena, ele é acusado de abusar de uma menininha. E até que prova ao contrário, toda cidade se voltou contra ele. É um filme muito legal, atuação impecável dele, que ele é um belíssimo ator. Até concorreu recentemente com o Druk, a rodada muito bom filme também, vale a pena assistir. Só que esse ainda não tá em nenhum streaming. Então, outro filme, Segredo dos Seus Olhos. Filme belíssimo com o Ricardo Darim, um dos atores favoritos argentinos. E o filme também retrata ali a Argentina, entre outros pontos. Uma coisa que eu assisti, quando assisti na primeira vez, tem algumas coisas internas sobre a Argentina. Assim também, quando a gente assiste ao filme brasileiro, Tropa de Elite, Cidade dos Homens, a gente vê referências ao Brasil, isso é óbvio. Assim como a gente vê também de Hollywood. Nada que tire o brilho, a brilha, pô, muito bom esse filme realmente, e uma atuação de gala. Rendeu o Oscar de melhor filme estrangeiro para o Segredo dos Seus Olhos. E aqui eu vou botar dois filmes também, né? Ali estará com cinco, mas eu sempre boto sete. Que é O Silêncio dos Inocentes, belíssima atuação do Anthony Hopkins, com a detetive Judy Foster, que ela apresenta ali uma amizade com o maior, digamos assim, psicopata da história do cinema, que é o Hannibal Lecter, um canibal. Só que eles acabam fazendo uma amizade ali para desvendar alguns casos. E nesse caso ali, ela conversa com ele bastante, e ele acaba tendo piedade e não a mata. Um filme muito legal, 96, arrebatou o Oscar também. Outro filme que eu gosto bastante, que não é de Oscar, o filme tem vários erros, analisando hoje, na época eu não via erro nenhum, e a trilogia De Volta para o Futuro. Para mim, um dos melhores filmes ali de comédia, que mostra a saga de McFly. Muito bom filme. De Volta para o Futuro, apesar de ser, né? The Back to the Future, ele primeiro vai para o passado, até a mãe dele se apaixona por ele. O segundo ele vai para o futuro, mostra várias tecnologias, até aquele skate voador sensacional, o tênis da Nike que amarra sozinho, e o terceiro ele vai pelo Friar Oeste. Eu confesso que quando eu assisti, quando eu tinha uns 15 anos, assisti para o Faroeste, não gostei. Assisti recentemente, durante a pandemia, e gostei bastante. Então, a gente, é bom, quem não assistiu os filmes, assistir, quem já assistiu, reassistir, para a gente ter um pouquinho de, sei lá, percepção diferente sobre as obras. Então, se você gosta de obras aí da sétima arte, se você gosta de cinema, acompanhe o entretenimento, inscreva-se no canal aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho, inscreva-se, ative o sininho, porque tem bastante filme legal vindo por aí. Em breve eu trago mais novidades, e também de outros streamings, beleza? Vou ficando por aqui. O entretenimento na área, esse é apenas o começo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!